O que você hoje enxerga com essa política dos jovens estar tomando a frente e dando uma opinião mais atual numa política que já vem de muitos anos, às vezes igual você entrou lá dando várias ideias. Então como você entende isso com a política hoje com a cabeça mais jovem? Eu acho essencial, Ricardo. Eu acho que a política precisa de renovação. Ela sempre precisa. Isso seja nos nossos negócios, enquanto empresa. Se a gente não tiver atualizado ali ao que vem de novo no mercado, a gente se perde. A política é da mesma forma, sabe? É normal que quando a gente é mais novo, agora eu já tenho maturidade e estou muito bem emocionalmente. Estou no meu melhor momento nesse sentido. Mas as pessoas desacreditam. Quando eu estava no clube, todo mundo dizia que não era possível. E na verdade, a gente precisa acreditar, precisa renovar, sabe? Eu falo que a política é uma missão. Ela não é uma profissão. Ela é uma missão de impactar vidas e se colocar no outro, sabe? É impossível você falar em uma gestão pública que qualquer prefeito que seja, ele transite em todas as áreas do município. Isso é impossível. O que ele precisa ter é sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E se ele tiver essa sensibilidade, ele consegue fazer uma política mais ampla e mais justa. Porque a política é feita para que a gente consiga impactar o máximo de vidas possível. Ela não é para beneficiar A ou B. Então a gente precisa ter essa premissa básica. Mas entendendo que a gente precisa sempre ter essa sensibilidade de nos colocar no lugar do outro. E renovar é isso, sabe? As pessoas, às vezes, elas têm muita dificuldade de entender que ela já deu a sua contribuição, que essa contribuição foi importante para essa sociedade e que chegou a hora de dar oportunidade para outro. E é isso que funciona. Às vezes as pessoas querem se manter a qualquer custo no poder. E é aí que começa o erro, sabe? E é isso que acontece. E é isso que acontece. E é isso que acontece.